Em que acho que correu lindamente, gostei muito, fui muito bem recebida e só tenho a agradecer. Já agora uma falha minha, a Sónia de uma? Grândula. De Grândula. Grândula Vila Morena. Exatamente. E para esse lado ainda falta desgravar caminho. Eu acho que as pessoas ou não conhecem ou não querem conhecer, ou não sabem que eu canto fado. Como disse, ainda só fui cantar uma vez a uma terrinha perto de Grândula, que foi a aldeia do futuro. Foi a única vez. Sei que têm existido noites de fado na Terra, mas ainda não recebi convites de nós. E pelo que eu sei, Grândula tem alguma tradição do canto e de fadistas também. Exatamente, exatamente. Portanto, ainda não descobriram a Sónia. Ainda não. Pode ser que algum dia seja descoberta. Nós temos ouvintes de lá dessas bandas, portanto, alguém poderá estar a escutar agora. Exato, exato. Juliá, prometeu-me dizer alguma coisa? Então, você não me deixa meter a espingar na cara. Eu queria perguntar à Sónia, que cantou desde pequenina, não é? Sim, a minha mãe diz que sim. E você nunca chegou a sonhar um dia vir a ser cantora? Sim, é. Acho que quase todas as crianças em pequeninas têm esse sonho. Mas depois nós vamos crescendo e vamos vendo a vida de outra forma. E esse sonho ficou guardado na gaveta. Mas, calhar, não era de fado? O fado foi descoberto há pouco tempo, porque era o único fado que eu sabia de cor, que é a lenda da fonte. Que eu sei que a Juliá gosta muito. É esse fado que vamos ouvir. É esse fado que eu sei que a Juliá gosta muito. É esse fado 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 que a Juliá gosta muito.